E agora a gente muda de assunto porque para garantir assistência à vítima de forma imediata e agilidade nas diligências e apuração de denúncias, as delegacias especializadas no atendimento à mulher da região metropolitana de Belém tiveram o horário de funcionamento ampliado. Elas ficam abertas 24 horas, inclusive nos finais de semana. Durante seis meses a Camila passou por um relacionamento abusivo. Ela sofria agressão psicológica quando resolveu dar um basta. Primeiro começou com ciúme por causa das minhas roupas. Meu ex falou que não iria sair comigo porque estava curta, a roupa era curta. Eu acho que foi o ápice para terminar porque era dali para pior. Em 2020, 4.712 vítimas foram atendidas por esse tipo de crime, de acordo com dados da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A Segurança Pública do Pará vem investindo na rede de combate. Atualmente, o Estado conta com 21 unidades especializadas de atendimento, sendo 20 delegacias e uma sala lilás. A Polícia Civil vem trabalhando o fortalecimento das demandas envolvendo violência contra a mulher, seja por meio da implementação de novas delegacias especializadas, seja por meio da capacitação de servidores, seja por meio da implementação de outros projetos nos municípios, por exemplo, onde nós não temos uma demanda que seja considerável para se instalar uma delegacia especializada. As delegacias de atendimento à mulher de Belém e Ananindeua já funcionam durante 24 horas. E agora, a nova unidade entregue no distrito de Icuaraci também passa a funcionar sem interrupções durante os finais de semana. Aqui na região metropolitana nós recebemos uma delegacia especializada em Icuaraci e em alguns outros municípios foi possível se fazer o plantão de 24 horas, onde tinha uma necessidade maior de atendimento dessas vítimas à noite e aos finais de semana. E o que nós percebemos é que tem sim, já está surtindo efeito, nós estamos recebendo várias mulheres lá, inclusive aos finais de semana já tivemos flagrante. Hoje, a Camila incentiva outras mulheres a tomarem a decisão certa. Aqueles ciúminhos bobos, né, que a gente, quando está apaixonada no início do namoro, do relacionamento, acha que é fofo. Não caio nessa de ser fofo. Fofo é o rapaz, o seu parceiro, ser parceiro, ser carinhoso com você, não ligar para as suas roupas, porque se ele confia em você, ele não precisa fazer essas coisas. É ter traços tóxicos, ciúme, abusivo e tudo mais. A mulher que estiver sofrendo qualquer tipo de violência, violação, seja ela verbal, física, psicológica, ela pode procurar qualquer unidade, seja ela especializada ou as delegacias de bairro, pode procurar o Ministério Público. Nós temos os canais de denúncia via WhatsApp, como a Iara, por exemplo, nós temos o 180 e nós temos o 190. É isso mesmo, vamos dar um basta na violência contra a mulher, né?